E olha, daqui a pouco a Secretaria de Estado da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, a SADA, realiza a inauguração da sede regional. E olha, novo prédio, viu? Da Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, lá na Zona Leste de Trezina. A Bruna Leão já tá ao vivo aqui com informações a respeito dessa entrega, né Bruna? Quais os detalhes? Vai ficar mais pertinho? Como é a situação? São os detalhes com você, minha linda. Bom dia, Trace. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo, olha. A nova sede da SADA fica aqui, próximo ao balão do São Cristóvão. Eu só queria dizer João XXIII. Fica próximo ao balão do São Cristóvão, tá certo? E além da inauguração da nova sede, tem também entrega de veículos. Aqui ao meu lado está o secretário Fábio Abreu, que vai nos dar mais informações. Bom dia, secretário. Eu queria que o senhor contasse pra gente com relação à nova sede. É uma forma aí de descentralizar os serviços, trazer pra mais perto da população? Exatamente. Bom dia a todos. Esse trabalho que nós estamos fazendo de descentralização, de aproximar o serviço da SADA do agricultor familiar, é sem dúvida nenhuma o nosso principal objetivo. E aqui, hoje mostra essa questão da descentralização da Regional Teresina da SADA e da Regional Teresina da ADAP, que também vai funcionar aqui nesse espaço, em função da necessidade que as pessoas têm apontado, principalmente pra realização de um documento que é básico pra população, que é o CAF, né? Que é o Cadastro do Agricultor Familiar. Assim como as funções que são ligadas diretamente... ...esse espaço agora como referência pra fazer a sua parte de documental, enfim, qualquer tipo de serviço prestado pela SADA e pela ADAP, eles vão ser prestados aqui também, né? Não vai deixar de existir a sede que fica ali no Pirajá, que também vai continuar fazendo CAF, atendendo o público, mas o objetivo nosso é exatamente esse. E nessa oportunidade nós também estamos entregando nove veículos, né? Que são oriundos de um acordo entre o governo federal... ...envolvimento agrário com o governo do estado. Então, são nove veículos dessa primeira fase, vão vir mais cinco... ...temos aqui mais de 15 veículos que vão ajudar na parte de reestruturação da... Então, EMATÉ, hoje SADA, no que se refere à locomoção dos nossos profissionais... ...de logística de automóveis, estão iniciando esse processo. Nós já iniciamos o processo das reformas, que também já está bastante avançado... ...já algumas entregas, inclusive, é o caso de Bom Jesus, de Campo Maior, Piripiri... ...Parnaíba entrega nessa semana, e nós vamos abrir mais cinco ou dez frentes de reforma. O nosso objetivo é reformar todas as nossas estruturas, todos os nossos escritórios no estado do Piauí... ...de um modo geral, para que o nosso servidor possa prestar um serviço de qualidade... ...assim como o nosso agricultor familiar possa ser recebido em uma estrutura adequada... ...para que ele se sinta realmente privilegiado pelo estado quando necessita de algum serviço do estado. Muito obrigada, secretário, pelas informações, trazendo aí, né, Tracy, mais infraestrutura... ...um atendimento de qualidade para a população que precisa fazer esse atendimento junto à SADA. Por enquanto, essas são as informações, volto com você aí no estúdio. Ô, Bruno, obrigada por tantos detalhes, viu, minha linda? Eu te espero aqui amanhã com muito mais, no Mais, uma excelente segunda-feira a você e ao secretário... ...que se disponibilizou a trazer esses detalhes a respeito de mais essa inauguração aqui na nossa capital.